Eu sei da vossa presença aqui. Opa, escutei isso? Eu sei que vós estáis aqui próximo a mim. Opa, 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 opa. Cara, que sentimento horrível aqui, pessoal. Escuta, 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 escuta. Ai, minha nossa, dá uma olhada. Cara do céu, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, você é louco. Dá uma olhada nisso. Cara, não olhada nisso. Cara do céu, olha isso. Meu nome é Ulysses Deadline. Sou o criador de memória sobrenatural. A minha história vem antes, e antes fui formado ao obscuro. Pedaços de minha formação tiveram êxito. A isso e a isso hoje sou o que sou. Andei nas trevas, ouvi demônios. Eu pude sentir o vazio dentro do lado negro. O silêncio perturbador das noites frias aos ventos mudo. Os olhos do mal a observar a cada fresta, a cada estralar de meus passos. Eu senti a energia do que meus olhos puderam ver. E o calafrio da morte cheirando a escuridão. Aqueles que se foram, deitados em lápides ali estão. E aqueles em luzes andando na escuridão chegaram a mim. E ao olhar aos meus olhos não tiveram a força para atacar. Porque o único mal que viram ao olhar aos meus olhos... Foi o próprio mal de teus reflexos. O que é o mesmo mal de teus reflexos? O que é isso? A CIDADE NOITO A CIDADE NOITO A CIDADE NOITO A CIDADE NOITO E moria sobre natal. A CIDADE NO BRASIL 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 DIS atteindo ty deixa ver uma coisa aqui ah hum uma perna malterna falhando aqui cara vou pular de testa aqui Não acredito. Cara, eu não sei se vai ser possível gravar com essa lanterna aqui, hein, pessoal? Porque se acontece algo aqui, ó. Aproxima de mim. E eu preciso da lanterna com urgência. Como é que eu vou fazer? Vamos lá, dando continuidade aqui. Nossa, a porta do fundo já tá aberta. Cara, olha isso. Opa. Cara, o que foi isso, mano? Teve álcool aqui ao meu lado, ó. Eu passei por aqui, ó, pessoal. Aqui, ó. Aqui, ó. Vocês tão vendo aqui, ó. Tinha nada. E fez o barulho aqui, ó. Eu acredito que a câmera pegou esse... Opa. Ah, não, 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 não. Não falha, não. Ah, minha nossa, cara. Isso já me arrepia. Cara, você é louco? Calma lá. Deixa eu fazer um negócio aqui, pessoal. Vou ficar arriscando essa lanterna aqui apagar no exato momento horrível aí, ó. Opa. Eu sei que vou astar isso aqui próximo a mim. Então, diga algo aqui. Pra que eu possa entender da vossa presença aqui. Se comunique nesse momento. Se comunique nesse momento. Se comunique nesse momento. Vou filmar que não tá reduzindo muito pra vocês aí, tá, pessoal? Tá, pessoal. Tá, pessoal. A temperatura tá começando a modificar aqui, nesse lugar. Ai, minha nossa, olha isso. Cara, chegou a ver a doer a minha cabeça agora. Olha aí. Chegou a ver a doer a minha cabeça aqui, pessoal. Eu sei que vós tais me ouvindo. Então se comunique comigo aqui. Opa, 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 que cheiro horrível. Cara, que cheiro horrível que veio aqui agora. Opa. Parece que eu tenho visto algo ali. Você tá se aproximando, é vós que tais aqui próximo a mim? Você é louco, pessoal. Isso enruga até a canela, cara. Eu sei que você tá aqui. Então se comunique comigo aqui. Cara, minha cabeça tá doendo bastante, cara. Eu sei da vossa presença aqui. Opa, escuta isso? Eu sei que vós tais aqui próximo a mim. Opa, 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 opa. Cara, que sentimento horrível aqui, pessoal. Escuta, 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 escuta. Ai, minha nossa, cara do céu, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, cê é louco. Dá uma olhada nisso. Olha isso, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha isso. Olha isso, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, cê é louco. Olha isso, pessoal. Cara, é de arrepiar. Cara, tava ali, tava ali. Cara, eu tô interrugado, pessoal. Eu tô interrugado, cara. Apareça aqui pra mim, eu peço. Ah, minha nossa. Ah, minha nossa. Cara, cê é louco. Ah, minha nossa. Eu tava aqui. Cara, olha isso, cara. O ar quente que veio em mim aqui agora. Ah, minha nossa. Cara, cê é louco. Cara, cê é louco. Cara, cê é louco, pessoal. Cês tem noção disso, cara? Cês tem noção que o cê é louco? Cê é louco, cara? Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Cê é louco. Opa, 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 opa Eu sei que vós tais me ouvindo, espírito Você tá próximo de mim aqui, né? Cara, isso me arrepia demais, pessoal Opa Eu sei que vós tais me ouvindo, espírito imundo Entra em comunicação comigo aqui, mentalmente Digo o proquê da vossa presença aqui nesse local Meu nome é Ulisses Deadline Eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse Entra em comunicação comigo aqui, eu peço Entra em comunicação comigo aqui, o que há aqui no local? Opa, olha isso, olha isso Olha, nossa Cara, dá uma olhada nisso, pessoal Dá uma olhada nisso Olha isso, cara Cara, olha aqui Cara, impressionante, olha isso aqui Opa, 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 opa Cara, olha isso aqui Cara, você é louco? Cara, minha, nossa Olha aqui Escuta, 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 escuta Escuta Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso aqui Olha isso, pessoal Cara, você é louco Cara do céu Ai, minha nossa Impressionante Impressionante Ai, minha nossa Opa, 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 opa Olha aqui Olha aqui, cara Ai, minha nossa Olha isso, pessoal Cara, dá uma olhada nisso Cara, você é louco Cara, impressionante Ai, minha nossa Cara, você é louco? Olha aqui, não dá nem vou passar Ai, minha nossa Olha isso, pessoal Olha isso Olha isso, cara Dá uma olhada nisso Olha, olha isso Olha isso, pessoal Cara, impressionante Cara, você é louco Opa Cara, você é louco Eu tô fazendo isso aqui, ok, pessoal Ai, minha nossa Cara, que a próxima Mais uma memória Sobrenatural Eu tô fazendo isso aqui, ok, pessoal Eu tô fazendo isso aqui, ok, pessoal Eu tô fazendo isso aqui, ok, pessoal Mil bo Veniva Eu tô fazendo isso aqui, ok, pessoal Eu tô fazendo isso aqui, ok, pessoal Olha aqui real E fica com nós O descaso da ausência e da afetação Te bateu, ódio e instrução Que merecendo e vencendo o lugar Vida passa a te mostrar que não tem razão Palavra só, e pelo janto Passa a passo o sentimento de libertação Que merecendo e vencendo o lugar Vida passa a te mostrar que não tem razão Palavra só, soltas O sentimento de destruição Contra e cumprido em uma história Nas páginas de um livro E no fim de tudo na escuridão Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural